Hoje eu recebi essa caixa, o que será que isso daqui significa, hein rapaziada? Star Park, vamos conhecer agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e ó Star Park, mano, o que que acontece? Eu vi que muita gente recebeu uma caixa aí Mas parece que tem uma coisa diferente entre as caixas Bom, a gente vai saber hoje aqui, vamos direto abrir essa caixa pra ver o que tá pegando Star Park é o nome que vem escrito aqui em todos os locais Vamos ver o que tem nessa caixa agora, porque parece que é tenebroso aqui, hein Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui Tô abrindo essa caixa, meu amigo, o que que tem? Que estranho, hein mano, que estranho Vou rasgar tudo aqui, mano, vou rasgar tudo Nossa, ah, beleza, já dá pra ver algumas coisas aqui interessantes, hein Olha isso, rapaziada, olha o que veio Uma máscara, mano Caraca, mano, também recebi aquela máscara que tá todo mundo recebendo, mano Happy Cactus Feliz Cactus Star Park, oficial Ó, cê é louco A máscara oficial Do Caracter, ó que da hora Atrás aqui também tem bastante coisas Muito legais, ó Bacana demais, cara Mano, tem outras máscaras pelo que eu entendi, ó Tem outras máscaras pelo que eu não entendi, ó Ó, dá um niga, ó Vê se foca Focou aí, ó, focou, boa Olha aqui, outras máscaras Pra vocês verem aí, ó Que tem outras máscaras também Bom, vamos dar uma olhada aqui Vamos abrir aqui pra dar uma olhada Ver o que que acontece O que que tem nessa máscara aqui Ah, parece que ela já abre fácil, ó Maravilha, bom Já quebrei tudo, mano Bom, vamos dar uma olhada aqui A máscara veio, mano Tá pronta, ó Tá pronto pra usar, mano Cê tá louco Ó, careca Homem careca Mano Agora eu tô o próprio cacto Homem cacto, mano Meu Deus do céu O homem cacto chegou, moleque Uh, só falta o boné, né Sabe que dá? Ah, agora deu Ah, moleque O homem cacto chegou É isso, mano Vamos dar uma olhada agora No restante das coisas O que chegou Tem a máscara aqui A máscara zona do homem cacto, mano Star Park, mano Uma máscara Vamos ver Vamos ver o que tem mais aqui, hein Rapaziada Olha isso, mano Chegou uma camiseta, mano Cê é louco? Star Park Olha aqui, ó Muito top, hein Star Park, mano Caraca, moleque Animal, hein Animal Gostei, mano Gostei Bom, deixa eu dar uma olhada No que tem mais aqui, mano Bora, partiu Olha Ah, olha o que tem aqui, galera Peraí, deixa eu ter uma carta aqui Só falta eu não poder ter aberto ainda Ih, mano Vamos ver Ó Por favor, não compartilhe Poste os conteúdos desse pacote até 5 de setembro Tá bom Tá beleza Então acho que tá ok, hein Postei, tá ok, hein Bom, vamos ver o que tem mais aqui Tem mais coisas aqui dentro, hein, mano Nossa, mano O que que é isso aqui, mano Olha isso, mano Meu amigo O que que é É uma estrelona, mano Uma estrelona É a estrela do Brawl Stars, mano Olha aqui Que top Ah, é pra você botar aqui, ó É tipo bonezão, moleque Tipo bonezão, mano Deixa eu ver se vai Nossa, não vai dar na minha cabeça, não Não, hein, cabeçudo Sou cabeçudo, sou cabeçudo Aí, ó, não deu, ó Meu Deus Ah, deu mais ou menos Tá bom, ó Ah, moleque Cabeçudo, mas funcionou, né Bom, beleza Funcionou aqui Aqui atrás você ainda prende aqui Tranquilo, ó De novo Star Park, mano Star Park, moleque Sem não, hein Sem não, hein Ó Tops demais, mano Top demais, mano Bom Top demais Já chegou aqui a estrelona Que mais que acontece, hein A galera tá vendo Minha careca deve tá assustada, hein Bom Bora lá Tem mais coisa aqui Olha, mano Tem mais coisas aqui, hein Olha que legal, mano Eita Tem um negócio escrito em russo aqui, mano É russo? O que que é isso aqui, ó É isso Foi isso que tá escrito mesmo, ó É isso que tá escrito mesmo Deixa eu tentar focar aqui pra vocês Aí, ó Deixa eu ver se foca, foca, foca Focou aí pra vocês Meu Deus O que que é isso aí, mano Tá escrito ali, ó É isso que tá escrito ali Pra poder botar em uma mochila Alguma coisa que você queira E tem também o Star Park Olha que legal esse daqui, cara Olha que legal Deixa eu ver se foca também Vamos ver se foca Vamos ver se foca Focou Star Park Star Park Ó que bonito, mano Muito top Já tem aquele novo logo, né Do Brawl ali com a estrelinha Muito legal Bacana mesmo Esse aqui vai ser muito bonito também, mano Tá louco Camiseta É máscara Ih Tem alguma coisa estranha aqui atrás, mano Olha isso, mano Olha isso, mano É um carrinho, mano Parece uma mala Mas é tipo um carrinho de De como De montanha-russa É isso Uma Uma Um papel aí Um cartão, né Com um carrinho de montanha-russa Em formato de mala, ó E atrás Tem alguma coisa aqui também Faz parte daquele quebra-cabeça, né Que a galera Tava montando aí no Twitter Eu vou postar lá pra poder ver se ajuda também a galera a montar Porque Diferente, né Diferente O que será que significa isso aqui, hein Um cartão Um carrinho de montanha-russa, hein Formato de mala Formato de mala, hein Uma hora depois É isso E olha Já estou aqui Obviamente trajado Com o meu Star Park O que será que isso daí tem a ver Mano É um parque de diversões Do Brawl Stars Será que realmente A teoria faz sentido Star Park É o novo parque É o novo modo O que que é É o novo Estilo de jogo Ou é o tema Da temporada que vem De parque De diversões Dentro do Brawl Stars E essa máscara Por que a máscara Agora sim, hein, moleque Olha que top, mano Star Park, mano É isso Então, mano Vamos ficar de olho Porque A atualização está chegando Tem Brawl Talk programado Pra essa madrugada Então não vacila Não esquece Vai ser uma loucura, mano Cinco da manhã Estarei lá no chat Com vocês Zoando Mandando mensagens E vendo aí O que que vai pegar No Brawl Stars Mas O clima de suspense Está feito, rapaziada Uma máscara Um quebra-cabeça O que que está pegando, manos Bom Vamos saber tudo isso daí E essas coisas russas também Cada loucura Uma atrás da outra Então Bora saber isso daí Hoje, mano Hoje pra amanhã, né De hoje pra amanhã A gente ficar sabendo Então é isso, manos Não perca A atualização Brawl Talk Tudo está chegando, mano Star Park O que que será isso? Bora ficar de olho? Eu já estou de olho Então Fica ligado Se inscreve no canal Deixa aquele like E comenta aqui O que você sabe a mais Sobre essa atualização Tem alguma novidade? Sabe alguma coisa? Tem alguma teoria? Comenta aí Que eu quero saber Então é isso, manos Tamo junto É nóis Um abraço Falhou e Fáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Vamos lá.